Ai, desculpa aqui, olha aqui, vocês me desculpem, viu, mas eu tenho história de pressão alta, e foi eu, ai eu não tô bem. Não, quem não tá bem sou eu, né, porque eu acabei de passar o pano, tá pisoteando tudo, bicha? Sassá, ele é paciente. Não, quem tá sendo paciente sou eu, esse homem já perdeu dos limites, né? Colega, desculpa, qual o seu nome? Juracy. Então, Juracy, meu nome é Sassá, pros íntimos é Sabrina Sato, porque eu tô tendo que fazer a japonesa pra poder ler isso daqui, tá, por favor. Nossa, a receita tá parecendo até um zome que eu pego. Como assim? Ah, porque tem um zome que você não enxerga nada a olho nu, é só com o microscópio. Pensa aqui, Sassá. Deixa eu tentar ler isso, sei lá, né? Vai que às vezes eu... Tá igual a letra de Tião depois de, ó, dar três. Menina, ele ainda dá três? Dá três doses de cachaça, né? Ah, por favor, né, Marisa? Tu devia entender o que tá escrito aí. Meu Deus, a letra é igual você falando, tudo embolado. Olha aqui, ó, vocês que me desculpem, viu? Foi o médico daqui que passou essa receita ontem? É, deviam receitar pra ele uma caligrafia, né? Nem um farmacêutico conseguir entender essa letra? Isso é uma psicografia. Calma, tá aqui. Embaixo do negocinho aqui da receita tem o carimbo do médico, o nominho, eu sei quem é. Não, não, não. A parte da receita que tava com o carimbo rasgou e sumiu. Nossa, que sumiu foi só a sorte. Acontece tudo com esse homem, pelo amor de Deus. Tô passando mal, olha. Meu Deus. Ih, o homem caiu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu falei o negócio da psicografia, ele fez a passagem. Aqui, toma. Que dinheiro é esse, Sassá? Com essa cara, ele não deve ter nenhum da passagem, né? Ai, tá falando assim, tá cedo. Tá cedo aqui. Tendo de exame, isso parece que tá ótimo, né? Trabalhando em prevenção, eu sempre... Sassá. Sassá, respira. Calma. Sassá, respira. Ai, tô nervoso. Ai, se eu não tivesse tão nervosa, eu falaria que eu queria fazer um exame de mama. Sassá, isso não é brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ai, do nada eu soltei um molejo. Desculpa, é, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa... Um monte de coisa que tem sentido. Desculpa, Sassá. É porque caiu um moço lá na recepção. Caiu. Ele desmaiou no... Ai, foi horrível. Meu Deus do céu, deixa eu correr lá. Ai, é uma situação que eu nunca vi. Ai, foi horrível. O nome dele é Jurassic, ele tem problema de pressão. Calma, Sassá. Gente, cadê? Ai, desculpa, moça. Eu não sabia que a senhora tava no meio do exame. É... Tá. Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone. Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa. Ai, que eu tenho um pouco de nojo. Diz. Estou preocupada. Quem? 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 Seu Sassá. Você tava botando a mão no seio da paciente, Seu Sassá. Eu não queria não, doutor René. Ela que pediu. É, eu tenho até um pouco de nojo. Que eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor. Não como gelatina. Ali que eu ouvi o senhor falando do negócio do botox. Aham. Eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo. Claro, claro. Aonde? Falia de... O pessoal não sabe ler a receita? Eu que tenho que carregar os outros, né? Ué, tu é maquilo. Você trabalha aqui. Se você trabalhasse no mercado, você ia carregar bolsa. Você trabalha no hospital, tem que carregar gente. Pelo menos a lista de mercado é mais fácil de ler, né? Porque a letra da dona de casa é melhor que a do médico, não é verdade? É, mas o médico tem salada. A dona de casa, coitada, não tenho. É, mas o maqueiro ganha menos que a dona de casa. Gente, eu tô com o passeio. Desculpa, desculpa. Pelo amor de Deus, René. Será que se eu desmaiar, o doutor Marco Aurélio também me dá uma examinada? Ai, desmaiei. Não, 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 não. Ô, cozinhar. Falou. Agora não é hora, não. Faz aqui o teatro. Faz aqui, ó. O senhor...